Gabi Fashion, na rua Luiz Frasói, na margem esquerda em Gaspar, telefone 3332 1030. Vidas alheias e riquezas a salvar. Este é o lema que rege o trabalho dos bombeiros militares de Gaspar e que inspira tantos homens e mulheres da comunidade a passar por um treinamento e tornarem-se aptos a contribuir como bombeiros comunitários. Há sete anos, a instituição forma turmas em cursos de cerca de seis meses de duração com aulas teóricas e práticas sobre noções de salvamento e resgate. Na última sexta-feira, mais uma turma se formou com 24 novos bombeiros comunitários. A solenidade aconteceu na sede do Quartel dos Bombeiros Militares de Gaspar e contou com a presença de lideranças políticas, empresariais e da comunidade em geral. Além da entrega dos 24 diplomas e fardas de bombeiro comunitário, a cerimônia contou com a entrega de homenagens e agradecimentos. Ao final da solenidade, os bombeiros comunitários recém-formados foram batizados com o tradicional jato d'água. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto